Tô brincando com o VAG velho aqui, tô no módulo do painel, tá? Vai perguntar, tem como voltar aqui na metade no VAG? Tem que ter o código do painel pra poder fazer esse acesso aí, mas olha aqui, esse aqui que eu tô mexendo, esse aqui, 47, tanque, campo 2, tá? O painel é de um Paraty Mewtwo, então, vamos lá, vou voltar aqui, eu vou aqui em Adaptation, no campo 30, da adaptação, eu vou ler, 128, tá? Vamos lá no painel. Eu sei que eu enchi esse tanque, tem 3KM só que eu enchi o tanque, ó, que eu zerei ali, ó. Tá vendo que ele não tá marcando no talo? Eu enchi, enchi. Então, eu vou tentar subir o painel ali agora, o que aconteceu aqui, ó. Eu vou testar aqui os parâmetros, eu vou colocar aqui um 136, que eu tinha que testar ali, 132, eu acho. Vou testar um 134 aqui, ó, um 134 que é o parâmetro que eu tô testando. Tá vendo? Um 28. Ó, olha lá, o ponteiro tá quase onde eu quero. Vou colocar um 136, que eu acho que ele vai cravar certinho, sim. Eu não sei tudo de vague não, tá, gente? Esse vague aí já tá obsoleto, descontinuado. Eu tô só testando. Olha lá, ó. Tá lá. Bem certinho. E pra provar que tá dando certo, eu vou colocar um parâmetro de 120 aqui, só pra vocês verem aqui, que é o mínimo que ele aceita aqui, ó. 120. Ó, 120, o parâmetro testado. Você vai ver que o ponteiro vai baixar bastante lá agora. Olha lá, ó. É o mínimo que eu consigo esse offset aí. Não tem como zerar o tanque, não, mas tem como regular o painel. Dessa forma aqui. Deixa eu botar pra um 36. 36. Meio. E aí. Testa. Testando. E daí vai lá, ó. Olha lá a painel pra onde que foi. Eu achei satisfatório um 36. Tanque cheio. Daí eu vou salvar. Aqui no save. Tem certeza que quer aplicar esse valor e tal e tal? Sim. Voltei. Agora eu vou lá, né? No modo do painel. Do tanque. Ó lá. O tanque encheu. Esse tanque é de 51 litros, tá? Então. Já ganhei 2 litros aí. Agora eu vou colocar de novo. Adaptation. Campo 30. Aid. E eu vou testar mais uns dois aqui. É, um 36 é o valor limite, ó. Esse aqui já não deixa, tá vendo? Ó. Um 35 que consigo. Então, eu fui no limite. Então eu não consigo mais forçar. É de um 36 a 120. Então o que eu consigo regular aí. Então eu já não consigo mais subir acima de... Eu acho que um 38 e dá certinho. Mas ele não deixa, ó. Não consigo testar e nem aplicar. Então. É o que eu consigo regular isso aí. Dá uma diferença então. Se meu tanque realmente estiver cheio. Tá me dando uma diferença de 2 litros aí. Mas. Tá mais acertado do que poderia ser. Tem outros campos que eu posso adaptar aqui? Deixa eu ver. Campo 1. Aí eu vou brincando, gente. Não é que você sabe tudo de vaga. Não, não sei. Eu vou brincando. E você pode brincar no seu aí e não ficar me perguntando coisas que eu não teria a obrigação de saber. Por exemplo, isso aqui é a quilometragem do carro. 130 mil rodados. Tem como eu voltar aqui, chegar aqui e aplicar... Por exemplo, descer 10 mil quilômetros de rodado e testar? Testei. Não tem. Não deixa. Por quê? Para eu acessar esse parâmetro, eu teria que acender o painel. Quem eu consigo? Com um software de... Um hardware de chaveiro que mexe com chave. Tem o Vagtacho também que faz isso aqui, mas esse aqui não faz. Esse valor aqui, ó... É... 5,950. Campo 16. O que seria e será? 5,950. Será que é da temperatura? Vamos testar? Vamos testar para... 9,950. Erro. 8,950. No Up aqui eu consegui até... Olha, eu não consigo. Já não aceito. Então... E no Down. Também não aceito. Então nem adianta mexer. Já volta. 17. Olha, o campo 16 e o campo 17. Também não aceita. Nem ia apresentar o campo 18. Não tem. 19, 20, 21. Claro, cada painel vai mudar aí. Esse aqui é o painel do GOMIU Turbo, que tem um relogio no meio. Outro painel vai ser diferente. O 30 é aquele que a gente mexeu. Daqui do combustível. 31 não tem. 33, 34, 35, 35. A zero. Será que eu consigo aplicar? Não consigo. Eu já não deixo. 36, 58. Eu vou testando aqui. Ah, como é que você sabe qual que é qual? Eu não sei. O que significa? Eu não sei. Eu vou testando. Eu vou inferindo. E vou descobrindo. Subi até um 100 para garimpar mesmo. Mas... Até o 99 que foi. Não tem mais. Code file do painel. Não tenho. O que eu tenho de leitura aqui? Aí eu vou saber o que é. Bom, speed. Negocidade. RPM. Pressão de óleo. Tem coisa que tem escrito. Milhagem. Tanque. Resistência. Relógio. Temperatura. 4. Já não tem mais nada. Não tem muita informação nesse painel. É o que tem. No caso, se eu precisasse acessar ele. Eu teria que dar o login aqui. E daí eu colocava a senha. Não é essa senha. Ah, mas qual será a minha senha? Sei lá. Tem que ver que painel que eu tenho aí. E teria que descobrir essa senha. É um PIN, né? Que fala, né? Mas eu não sei qual que é a senha do meu carro aqui. Aí os caras falam. Ah, a sua senha é padrão. 1, 2, 3, 4. Não sei. Não sei se vai dar certo. Quer testar? Pelo jeito não é, né? São cinco números. Então eu vou botar o zero antes aqui. Não é? É bom se bloquear, né? O meu carro está no céu. Aí vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não é? Então, beleza. Para ter o acesso tem que fazer isso aqui. Isso aqui é Basic Settings também. Seria uma calibração da vida, mas o carro não tem esse acesso aqui. Esse painel não tem, tá? E tem um Output Test que você vai testar os analógicos agora, ó. Olha lá. Sobe até o talo. Olha lá. Até passou um pouquinho. Parou no meio agora. Ficou bom o da gasolina. A temperatura também. Ah, está um pouquinho para lá. Tá, mas é assim que está bom para mim. Resolveu. Aqui é só o teste. Você vai passando aqui. Aí o próximo teste lá é das lâmpadas que acendem os... As lâmpadas que tem o painel aí. Debaixo de velocidade. Airbag. EPC, que é o imobilizador. Esse carro como não tem. Não tem por quê. Ah, o painel é do Milturbo. Mas não tem, não. O painel é do Milturbo. Mas a central que está aqui é do AP. Deu 1.6. Está um motor 1.6 aqui. Então não está funcionando. Não sei. ABS. Desembaçado traseiro. Code. Também não tem code aqui. Ele não tem IPC nem code. Por isso que não está funcionando. O outro ali é do temperatura da... Olha. Só para saber quem é aqui. Não acendeu todos. Não. Olha. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é o da luz alta. Não ia acender mesmo. Só quando a luz alta queria acender. Olha lá. Está funcionando. Temperatura. Quando está fritando o motor. Ele vai acender. Reserva de combustível. Esse aqui é do imobilizador. Que não tem esse carro. Porque originalmente o painel é do Gol Turbo. Que teria. Mas como o motor que está aqui é um AP. A central é outra. Ele não tem imobilizador. Pressão de óleo. Que acenderia. Fluido de freio. Freio de mão. Ou fluido de freio baixo. Bateria. Alternador. Freio ABS. Que nesse caso aqui tem. Porque eu instalei. Mas tudo bem. EPC. Que é a luz de eletrônico power control. Que esse carro não tem isso. Porque não tem acelerador eletrônico. Nem nada dessas coisas. Seria o acelerador mais novo. Airbag. Previsto. Mas não tem. Tudo bem. Mas está aí o cluster. Aqui o desembastador traseiro. Que seria esse botão aqui. Olha lá. Não é o comando do painel. É uma requisição. Por isso que ele não acende sozinho. E aqui seria o sensor de nível do. Esse último debaixo aqui. Do radiador. Na verdade do reservatório de expansão. Que não tem. Está desligado também. Mas é uma opção. E o debaixo aqui da luz. Então funciona tudo aí. Funciona. Beleza. O próximo teste seria o cluster. Esse é o cluster. Seria o barulinho aqui. Olha lá. Dá para ouvir. Que é aquele barulinho da. Botãozinho do speed limit. E o teste de segmento. Que é o teste do LCD. Que é o da. Da hora. Olha lá. Deixa eu botar. Dá para ver aí. Se vocês dá para ver aqui. Testando o segmento do LCD. E aqui embaixo também. Fica tudo loucão aí. E aí termina o teste. É só esse teste que ele tem. Para esse painel. Ah como é que eu faço no Jetta. Ah como é que eu faço no Bora. Como é que eu faço no Golf. Não sei. Não sei. Essa versão 3 aqui. É bem velha. Só funciona em carro velho. Esse carro aqui. Esse painel aqui. Descarro é 2002. Barra 3. Então. Versão posterior aí. Jetta, Golf. Bora. Não sei. Não testei. Como é que eu faço na versão 15, 18. Não sei. Não testei. Essa versão é velha. Obsoleta. O carro é velho. Obsoleto. É coisa velha. Eu sei. Eu não sei como é que é. Eu estou só mostrando a funcionalidade aqui. Mas eu não sei como é que funciona no seu carro. Ah como é que eu faço na Kombi. Ah como é que eu faço. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Tá aí. Fiz o que vocês pediram aí. Do negócio do. Da. Combustível. Que eu consegui achar. Foi isso. E os outros módulos. Que módulo que ele vai ler. Esse carrinho vai ler só. Motor. Que é engine. Instrumentos. Esse ABS. Apesar de que eu falei ABS. Não tinha central para comunicar. Não comunica. Ar-condicionado digital. Esse carro não tem. Então não comunica também. Direção dele também. Não é inteligente. Não comunica. Airbag não tem. A central de trava desse carro. Esse carro aqui não tem. O Audi tem. Esse carro não tem. Rede cam também não tem. Imobilizador. Tá sem. Não tem. Trava central não tem. Navigation não tem. Então. Esse carro não tem quase nada para conversar. Central de câmbio também não tem. Que seria isso aqui. É bem pouca coisa. Esse carro aqui é só painel e motor que a gente mexe. Gol Mew Tube. Gol AP. Dessa época. É só isso que dá. Ah. Mas eu tenho um flex. Não funciona com essa versão 3. Tá ali. A versão. A ingressão que eu tô usando é amarela. Um AVB. Sem mobilizador. Se fosse P de pato. Era com o mobilizador. Code de falha. A gente tava dando code de falha. Ah. Nem code de falha não tá dando mais. Glória a Deus. Voltei. Aqui eu consigo. Ver parantes do motor. Rotação. Temperatura do ar. Essa voltagem aqui é do. Interruptor de marcha lenta. Tempo de injeção. Carro desligado. Bateria tá um pouco parcha. Temperatura da água do líquido. Carga. A abertura da Trotobari. TBI. Borboleta. O que mais tem aqui? Avanço de ignição. Carro desligado, né? Carga. E aqui já. Param de 6, 7. Acho que no 9 já. Já acaba. Já é coisa que já não tem muita compreensão pra gente. Ah. O que que é esse 128? Não sei. Ah. O que que é esse zero? Não sei. Eu não sei tudo. Nem saberei tudo. E nem adianta você achar que eu sei tudo porque eu não sei. Eu não sou o mestre. Eu não sou o mestre. Tá aí. Eu fico cambiando e procurando e atentando o que que é e deduzindo, né? Tem como saber tudo? Não. Ah. O cara fala. Ah. Mas eu botei o Wagner ali. Os parantes não entendo nada. Tá. Seja bem-vindo ao meu mundo. Eu também não entendo. E eu vou subindo aqui. Eu campo aqui. Pesquisando. Fussando. Se você não pretende a cavar, meu amigo. Você não vai cavar nunca. Você vai ficar dentro. Você vai ficar dentro do buraco. Cava nem que seja pra baixo. Mas cava. Tô parando 50 aqui porque não tá mudando muita coisa, né? O que que é esse scope aqui? Scopo. Ele dá um gráfico aí, ó. Eu posso marcar o que eu quero. E ele vai me dar um gráfico aí. Tá vendo? Ele vai ficar me dando um gráfico em real time. Olha lá o gráfico rodando. É claro que se a sua máquina for rápida igual a minha aqui. Essa máquina. O gráfico fica meio safado, né? Aqui eu faço um log, ó. Dou um start, vou andar no carro. Faço um log pra examinar o que que alterou. Go back. Também eu vou ter as opções de output test, por exemplo, aqui, ó. Testando atuador de marcha lenta. Se ele tiver com ruim, ele já vai dar erro agora. Não tô ouvindo ele funcionar, acho que ele tá ruim. Testando o filtro de carvão solenoide do câncer. Não tô ouvindo ele pulsar, pode estar ruim. Testando válvula de recirculação. EGR. Os caras não têm EGR, mas beleza. Testando o sensor de temperatura de... Sensor de velocidade. Testando o relay da bomba de combustível. Testando o compressor do ar-condicionado. Não tá ligado também, mas tudo bem. Não vai conseguir. E saindo. Pode ser que só aqui, ó. Já deu começo a dar erro. Não deu erro. Aparentemente tudo certo. Aqui, eu fiz o output test. Tem também recode? Tem. Recode aqui. Tem que saber que código é isso pra poder mexer. Sair mexendo na Tor assim não dá. Aquele que eu tava mexendo no painel era isso aqui, ó. Daí eu fui testando. Só que aqui agora é central, né? Aí já muda de figura. Se você for mexer, é bom saber o que você tá fazendo. Tem parâmetros que ele aceita? Tem. Tem parâmetros que ele só aceita com senha. E tem parâmetros que ele não aceita. De jeito nenhum. Ah, tem como fazer um remarque na central por aqui? Jamais. Não dá. 106. O que será 106? Sei lá. Vai procurar no manual do VAG e vai achar? Provavelmente não. Ainda mais se esse motor aqui saiu só no Brasil. Difícil, né? Apesar que esse 1.6 saiu em outros lugares. Mas essa central não sei se saiu em outros lugares. Tá aí os campos aí. Eu vou fuçando, vou testando e inferindo no meu carro. Quer fazer no seu? Ah, meu carro não anda mais. Não liga. Por exemplo. Eu já testei isso aqui. 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 O que é isso?